Bom dia para quem ganhou o campeonato ontem, não sei nem onde eu tô. Oxi, o que que é isso aqui? Malandro, valeu Felipinho, viu Felipe? Para quem não sabe, Felipinho é o dono da Imperial, tô no hotel aqui que ele reservou para nós, não sei nem aonde, não sei nem como é que eu cheguei. Agora é foco.